Fala pessoas, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui rápido sobre a questão de patentes que é um vídeo que eu sempre quis fazer em relação a matchmaking do COD coisa que vem acontecendo com muitos jogos, que é o SBMM, que é Skill Based Matchmaking e hoje eu vou mostrar algumas patentes que eu sempre quis falar muita gente acha que é mentira, então vou deixar o link na descrição do número das patentes tem muito youtuber grande que são acusados de ser comprados pela Activision que defende Activision e fala que as patentes não tem nada a ver com COD ou não tem nada a ver com PVP, que é PVE, entre outros argumentos que é sempre para defender Activision só que você vai ver que o negócio é muito estranho, tá? eu vou mostrar aqui trechos das patentes, que lembrando está na descrição vou mostrar também links de vídeos do YouTube de pessoas, de americanos você pode pesquisar a Patentes Activision, vai aparecer vários vídeos e você vai perceber que tem algo estranho, às vezes aquela partida que você achou que morreu de uma forma inadequada, que aquilo não estava mesmo representando a realidade pode ser que você tenha razão, pode ser que a Activision falou a verdade porque há pouco tempo ela disse que a patente que eu vou mostrar agora, o fluxograma ela falou que não foi implementada, que ainda estava sendo estudada só foi registrado, mas não foi usada e eu vou falar aqui mais ou menos do que ela significa como você pode ver na tela, você tem um fluxograma e ele fala aqui, identificar item, que o primeiro, que seja relevante para o primeiro jogador isso significa o que? ele identifica um item, que o jogador joga muito com uma M4, uma quilo da vida joga muito, só que ele não tem skin então ele vai lá, na segunda quadrada, identificar um segundo jogador que tem o item aí você faz um coeficiente, faz aí um match e depois que fez o match, ele vê se o primeiro jogador comprou o item se o primeiro jogador comprou o item, ele vai para uma sessão veja ali, você vai para uma sessão que o item é mais efetivo se não, o player profile, o perfil do jogador indicado como um não comprador então isso significa o que? você tem uma quilo você vai ser colocado numa partida com um cara que tem uma quilo com skin vocês vão trocar tiros, ele lhe matará primeiro e você vai ficar pensando, caraca, o que está acontecendo? será que é a skin? será que é a arma dele? se você comprar a skin, você será colocado em uma sessão que o item é mais efetivo ou seja, isso é um pay to win isso aqui é um raramente dito se você duvida, tem um link na descrição da patente direto aí para você poder ler e você vai ver que realmente é uma realidade e pouca gente para para ver patentes das empresas para ver se realmente isso é verdade e aí tem muito youtuber grande que misteriosamente defende Activision dizendo que não tem nada a ver vamos ler aqui outros trechos que são interessantes por exemplo, descobriram que agora a modificação, como está escrito aí está marcado em azul a modificação dos parâmetros de jogo são executados em tempo real na sessão de jogo ou seja, você está jogando e aí as coisas são mudadas em tempo real por exemplo, a vida o dano, a velocidade habilidades que são disponíveis o nível de dificuldade de toda a partida muda dependendo de como você está jogando você já deve ter jogado aí alguma partida no multiplayer ganhou uma partida do arzone e em seguida você não consegue nem respirar porque players muito bons vão aí acabar na sua partida ó, eu vou ler aqui ou seja, aqui também fala o quanto você tem que mirar melhor para conseguir acertar porque vai depender do seu skill level então se você está jogando bem você acertou muitos tiros na última partida ou até mesmo naquela partida cada vez mais você vai ter que mirar melhor porque pode ser que já teve aquela situação que você mirou, jurou que estava atirando no cara e o tiro não pegou pois é, porque às vezes o jogo está tentando ver se consegue deixar a coisa mais justa para quem joga pior e isso você percebe que essas patentes são coisas colocadas que vão levando mais ou menos uma relacionada às itens que você compra são mais fortes e outra você falando que você perde um pouco da mira e se eles juntarem tudo isso você falando, você comprando mais comprando pacotes comprando você consegue andar mais rápido você já reparou como tem player que são super rápidos e você não consegue nem achar eles que eles correm muito e você mesmo com a pistola na mão não está tentando correr e não consegue já reparou que isso realmente acontece eu vou ler um textinho aqui que ele foi colocado no Reddit que ele fala gamers que estão seguindo as últimas notícias já devem saber das patentes que eles estão implementando o matchmaking um algoritmo do Call of Duty que eles colocam os players um contra o outro dependendo da sua skill e também microtransações com a arma preferida usada no jogo isso significa por exemplo que um player que está aí que compra uma skin para uma sniper de 20 dólares vai ser colocado com outro player que também usa aquela sniper mas não é tão bom com ela ou seja se você comprar a skin daquela sniper você será colocado em uma partida de alguém pior ou seja aqueles que tem mais dinheiro vão ter aí partidas mais fáceis ou até mesmo se você é um streamer famoso e tem algum tipo de parceria com a Activision você além de tudo além de todos os outros vídeos que eu mostrei da questão de facilidades que você pode pôr com o Cronozen da vida você terá então ainda mais fácil um lobby e você por isso você percebe que às vezes você vê aquele streamer mirando na cabeça de 4, 5 players dando 5 headshots seguidos de K9 e 8 e você não sabe como é que gente ruim né isso que eu queria mostrar pra vocês são patentes reais que deixa a gente com aquela pulga mais atrás da orelha já não chega os cheats que a Activision não faz nada e aí a gente começa a entrar também numa questão de tipo será que a Activision não se vamos dizer assim gosta desse tipo de cenário porque é um cenário um pouco mais vamos dizer assim artificial com muitas kills recordes mundiais vídeos com players fazendo 69 kills no Airzone será que isso aí não traz mais propaganda pro jogo não empolga mais as pessoas sem falar que existe a questão psicológica de síndrome de Estocolmo que um jogo pode gerar esse assunto pra outro vídeo mas tem outro jogo que eu joguei jogo desde 2012 tem uma parada agora porque ficou insuportável que ele deixa você realmente preso a uma situação às vezes um jogo que vamos dizer assim você tem um total controle nele você pode ser que se afaste mas aquele que faz você vamos dizer assim ter dificuldades e uma partida você vai muito bem e a outra você vai muito mal deixa você ainda mais viciado e mais revoltado porque que eu consegui ir tão bem em uma partida e depois não gerando aí uma questão quase maquiavélica de fazer o bem e o mal repetidamente e deixar o player preso como eu assisti um vídeo aqui juntos eu achei que mostra que pode acontecer com muita gente aconteceu muito comigo e a gente vai ver que interessante que às vezes isso realmente acontece como eu tenho algumas partidas aqui no canal às vezes eu estou jogando lá, estou atirando no PC os tiros parecem que não pegam tão bem quanto no console será que é porque no PC eu tenho uma velocidade maior no mouse e talvez eu comece a acertar melhor e aí essas patentes que eu deixei o link para vocês começam a me nerfar durante a partida e no console as coisas ficam um pouco mais fáceis vamos ver aqui o vídeo para a gente ver olha que interessante então aqui ele fala que está chegando para o inimigo mirando para a cabeça ele atira na cabeça do inimigo mas mesmo assim ele morre aí ele vai ver o replay e vê que o cara atira só na perna dele e ele mata ele completamente aí ele faz aí a câmera lenta mostrando está atirando na cabeça atirando tirou o colete mira ainda está na cabeça parece que ele erra uma um tiro só e o cara atirando nas pernas e cai tudo bem que pode ser a gente não viu quanta vida ele tem depende da arma também às vezes uma arma melhor mas é estranho essas situações são muito acontecem muito e acontece comigo sempre também mesmo atirando na cabeça atirando bem começando ele como ele diz acertando primeiro mesmo assim ele morre então por isso que eu falo para vocês os jogos hoje em dia estão muito estranhos quando a gente jogava os jogos em vamos lá o Quake Quake 2 há 20 anos atrás essas coisas não existiam e agora existem patentes que infelizmente as pessoas tem muito vídeo sobre isso se você ver aqui no Brasil não tem quase nenhum quase nenhum sobre isso porque ninguém vai parar ainda mais ler em inglês mas lá fora o pessoal já está revoltado só que aquilo a quantidade de gente de streamers de pessoas famosas defendendo e falando que não tem nada a ver muitos dizem que são pagos para defender acabam passando e até dizendo que são ridículos aqueles que leem essas patentes e falam que estão dando desculpa porque não estão jogando bem mas você não acha estranho uma patente como eu deixei aí real falando de sobre armas você está achando que não está no jogo o Patreon está bom é uma para reflexão obrigado pela visita de vocês isso aqui foi mais um vídeo mostrando porque que esse jogo por exemplo eu não vou comprar mais um COD por exemplo Vanguard porque sinceramente além da péssimo péssimo suporte vários cheaters vamos dizer assim o jogo roda muito mal no PC muitas skins e na verdade a diversão é muito pouca na verdade você passa muita raiva e acaba até por tentar falar não deve ter um jeito devo estar jogando mal mas às vezes nem é culpa sua muito obrigado pela sua visita a gente se fala e até mais